No desembarque do Aeroporto Internacional de Belém, os passageiros do voo JJ3420 da TAM estavam aliviados, depois do susto que passaram. Cerca de uma hora depois do avião decolar no estado do Rio de Janeiro, com destino a Belém, os tripulantes perceberam fumaça saindo do banheiro da aeronave. O comandante decidiu pousar no aeroporto de Brasília, onde o avião passou por uma vistoria da Polícia Federal. Este empresário conta que viveu momentos de pânico dentro da aeronave. O advogado Deusdete estava em uma poltrona próximo ao banheiro da aeronave e foi um dos primeiros a perceber o incidente. O comandante comunicou que ia alternar Brasília por problemas técnicos, operacionais, que depois dava mais detalhes. Os passageiros ficaram apreensivos, um olhando para o outro, sem saber o que fazer. Aí, como eu estava bem perto do banheiro, a minha cadeira era a 28ª, eu perguntei ao comissário o que havia acontecido. Ela me explicou que havia o princípio de incêndio nos banheiros e que ela havia develado com o monitor de incêndio e que na vistoria do outro banheiro de frente, da parte traseira da aeronave, havia papéis queimados. E por isso, o comandante havia decidido que, por uma questão de segurança, ia aterrissar em Brasília. No aeroporto de Belém, os passageiros preencheram um formulário que deve ajudar a Polícia Federal a identificar quem teria ateado fogo no banheiro da aeronave. Nós estamos trabalhando com a possibilidade de que alguém, ao usar o banheiro, teria fumado no banheiro e, ao jogar o resto do cigarro fora, teria provocado um princípio de incêndio na lixeira do banheiro. Um banheiro dianteiro e um banheiro traseiro. Infelizmente, a aeromoça observou e apagou, mas o piloto achou por bem fazer uma parada técnica em Brasília. Lá, a Polícia Federal identificou as pessoas e a TAM resolveu trocar a aeronave. Até porque essa aeronave vai ser submetida a uma perícia.